Essa parada de signo é uma coisa muito louca, cara. Foi engraçado, assim, eu vejo muitos caras, tipo, até da rede, assim, ô Tiagão, sou de signo e tal, me falou alguma coisa. Mas acho que assim, cara, sabe aquilo que você falou sobre posicionamento? Acho que o cara tem que ser muito fiel, né, Tati, aquilo que ele acredita. É uma parada que eu acredito, posso acreditar que a Terra é quadrada, plana, sei lá, foda-se, entendeu? Sim. E aí, pra mim foi, na verdade, uma parada, tipo, de autoconhecimento, cara. Falei, mano, deixa eu puxar, que era casado ainda, eu e minha ex, a gente puxou um do outro, assim, a gente, tipo, leu os nossos mapas astrais, tipo, juntos, né? E, velho, bateu tudo, o meu e o dela, né? Eu falei, cara, eu não sei que bruxaria que tem nessa merda desse mapa, que eu sei mais de mim lendo essa bosta toda aqui do que eu imaginava que eu sabia, né? E ela confirmou da parte dela e eu confirmei da parte dela. Tipo, coisas que ela achava que não eram defeitos. Falei, não, mano, você tem esse defeitinho aqui, tem, entendeu? Aí eu falei, cara, que legal, vou começar a estudar um pouco mais, né? E, obviamente, que também tem o lado da safadeza aí, né, consciência. Não, brincadeira, mas eu uso só pra trocar uma ideia. Gente, eu acho que o signo é muito legal e dá pra gente classificar, sim, uns perfis, né? Eu sou numeróloga cabalística, mas se vocês perguntarem alguma coisa aqui, eu não vou saber porque eu tô nervosa e não vou responder. Mas eu já fiz muito mapa, tem alguns números que eu sei, né? Sete, espiritualidade, nove, universo. Oito, grana. Eu sei, eu sou muito ligada a horas iguais, assim. Então, vira e mexe, acontece alguma coisa, bate a hora igual, eu, deixa eu ver, né? Onde tá? O que tá acontecendo, né? Porque, pra mim, o sinal do universo é majestoso, né? Pra mim, não existe nada maior, assim, do que a gente tá alinhado com o nosso propósito, né? E as mensagens vêm, né? A intuição vem, então é incrível. Tati, boa pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mulher tem que ter propósito de vida? Pô, acho que todo mundo tem que ter propósito de vida, né? Fale um pouco mais sobre isso, cara. Sabe por quê? Uma crítica que eu faço, assim, que a mulherada só quer ser servida. Não todas, tá, gente? Não é todas, tá? Não é todas. Mas a mulherada, tipo assim, tem muita mulher que só quer ser servida. Ela acha que ela veio aqui no mundo... Para ser servida. Para ser servida por todo mundo. A mulher pode ser servida. Pela sociedade inteira. Pelos homens, por outras mulheres, pelo chefe dela, por todo mundo, entendeu? É o vitimismo do feminismo. É, exato. Todo mundo te deve alguma coisa, não deve nada pra ninguém, entendeu? A coitada não pode fazer nada, tem que receber tudo. Fala um pouco sobre, tipo, o propósito feminino, meu. Qual que é a tua visão sobre... Cara, eu acho que... Ou como ser humano, que seja, da forma que você quiser. É, eu acho que como ser humano, na verdade. Eu acho que não existe gênero nisso. É, porque pra mim, eu acho que pro homem, o propósito é meio que mandatório, assim. O cara tem que estar aqui na terra pra fazer alguma coisa, entendeu? Ah, não, entendi. Sacou? Tipo, aí eu não sei se você pensa assim pra mulher também e tal. O que que você... Cara, eu acho que a mulher, ela vem pra trazer e ensinar um pouco dessa leveza e dessa gentileza, né? Dessa sedução. Porque eu acho que tu... Na verdade, a sedução a gente usa em tudo, né? Meu, você vai fechar um negócio, você seduz a pessoa que tá ali, né? De uma forma diferente, mas... É uma sedução. Né? É uma sedução. Tem gente que sabe manipular a situação, tá? Mas não deixa de ser uma sedução. Eu acho que o feminino, ele vem mesmo com esse lado que eu defendo muito, da gente estar... Cara, cheirosa, arrumada. A gente traz uma visualização muito... Como que eu posso falar? Peraí. Vai escolher a palavra certa, hein? É. A gente traz uma visualização... Tá, eu vou falar... É... Não é gentil que eu quero usar, mas eu gosto mais do termo de... É mais erótico da situação, tá? Porque eu acho que todo esse lado que a gente tem de seduzir, de trazer as pessoas pra perto da gente... Da gente ter toda essa linha de... Do olhar que a gente consegue fazer que o homem olhe pra gente de uma forma mais feminina... Quase não tem, tá perdendo. Porque as meninas estão deixando de ser mulheres, né? Então, trazer esse lado mais maternal... Trazer esse lado... É que eu viajei de uma maneira que você não tem noção das coisas que eu tava pensando agora... Solta tudo aí, mano. Foda-se. Solta, senhora. Porque, assim... É... Eu acho que a mulher, ela veio mesmo pra gente entender o que é o lado maternal... O que é esse lado acolhedor... O que é esse lado de compaixão, né? Esse lado energético mesmo, né? E é o que eu vejo que tá perdendo, na verdade, nas mulheres, tá? Eu vejo muito mais homem leal do que mulher leal, por exemplo, né? Porque mulher é muito mais competitiva do que homem, né? Quem me ensinou isso foi o esqueleto. Ele falou, cara, vocês têm a síndrome da competição. Eu falei, é real isso. A gente tem mesmo, né? Então, quando a gente fala o propósito feminino, cara... Eu acho que envolve da gente ter a compaixão pelo outro... Da gente trazer esse universo de sedução... Da gente trazer essa beleza. Eu vou fazer uma analogia bem idiota aqui, tá, gente? Mas, na minha visão, eu hétero, tá? Eu acho muito mais bonito ver duas mulheres, né? Se pegando do que dois caras. Entendeu? Porque, pra mim, remete à sensualidade, né? Ai, nossa, é lésbica. Não, gente, não tem nada a ver. Tô querendo dizer que é muito mais feminino, né? Porque o toque, o toque suave... O você olhar a cena é mais visível, né? Então, eu acho que o feminino, ele traz essa linha aí de raciocínio... Pra gente ter mais a leveza e a gentileza e a sedução. Que você aplique em tudo quanto tá na sua vida. É igual o Redpill, né? Óbvio que você não vai sensualizar ali no seu negócio de trabalho, né? Mas você... Fazer uma dancinha lá, tá? Fazer uma dancinha. Mas o que eu quero dizer é que, assim... Eu já tive em reuniões que eu fiz a sedução. Mas a sedução de um modo imponente, né? O famoso empoderada que elas falam... Eu usei a minha inteligência pra me empoderar. Pra mim, isso é uma sedução, né? Enfim. E o propósito dos homens, eu acho que é os caras serem... Não é o pro... Quando eu falo prover, que vocês mexem muito nisso. Vocês falam muito do prover. Não é o prover financeiramente só. Que as pessoas confundem muito, né? Eu acho que o homem, ele tem como objetivo trazer a segurança. Que nem existe no mundo animal, mano. Exato, exato. Tipo, caralho, o macho vai lá atrás da fêmea, né?